Vamos lá, acadêmicos e acadêmicas, boa quarta-feira, vamos fazer nosso exercício chamado Reproduza, ele está aqui na página número 3, a gente já fez a 1, já fez a 2 e agora a gente está indo aqui, página número 3, está aqui no topo, simples, tem um quadrado à direita com uma imagem, a gente tem um quadrado à esquerda com um espaço vazio, a ideia é só reproduzir o mais idêntico possível, vou fazer aqui, só uma reprodução breve, esse aqui, molezinha, nem ficou tão idêntico quanto poderia, poderia ser até mais detalhista como vocês são, certo? Exercício que se apresenta duas vezes na costilha, eu reproduzo a 1 e depois eu reproduzo a 2, raciocinando mais visualmente agora, espacialmente, olha, essa imagem vai até aqui nesse quadrado, vamos lá? E aí seguimos para o nosso exercício chamado agora Números, vejam aí como ele se apresenta na costila e diz assim, responda com números as questões abaixo, tem ali várias questões relacionadas a números, a gente vai botar ali no final o número, né? Então, número de corda no violão, tenho aqui, ó, números de pernas de uma aranha, Vã, quantas pernas tem uma aranha? 8, aí a gente vai lá e vai colocar 8, só isso, molezinha, né? Vocês conseguem, vamos lá, caminhando o nosso exercício agora chama-se Cripto, ele está aqui, ó, no meio da página número 3, vocês vão ver aqui do lado também, temos ali vários números colocados, acima dos números estão espaços vazios e do lado ali nós temos dicas para completarem aqueles espaços, por exemplo, ó, aqui eu botei abaixo por uma questão de espaço, 4, 1, 3, 2, 4 espaços e a dica está dizendo aqui, abaixo do nariz, qual palavra eu poderia completar aqui para responder a essa dica aqui, Vã, abaixo do nariz? Boca. Boca? Não. Se eu botar aqui, ó, B, O, C, A, seria boca, está embaixo do nariz. Beleza, cabe? Então, o que eu vou ter que responder lá no final? Qual letra representa o número 1, ó? O número 1 é o O, beleza. O número 2 era o A, o número 3 era o C e o número 4 era o B. Vocês vão descobrir aí quais palavras são em cada espaço. Isso vai ajudar, por exemplo, se eu descobrir aqui que o número 3 é o C, numa outra palavra que já aparece o número 3, eu vou lá e já posso colocar que é o C, aí já consigo identificar mais fácil qual é a palavra, certo? Vamos adiante. E aí, caminhando, vamos para o exercício agora chamado Vasos. Ele está aqui, ó, página número 3, no rodapé, coloquei lá 6 vasos, e aí o aluno nosso estava conversando com a gente sobre como ela se auto-observou. E aí o aluno estava conversando com a gente, como ela se auto-observou e percebeu que alguns exercícios são melhores de fazer aí quando ela acorda, alguns exercícios são melhores para fazer à noite. Então, por exemplo, a gente tem aqui o Vasos, que é um exercício de reprodução ali de padrão, então ele é bem tranquilinho. Dá para fazer à noite sem esquentar muito a cabeça, sem ficar muito ativo. A gente vai ver daqui a pouco um exercício de contas ali, que a gente tem que descobrir quanto vale cada imagem, é esse e já deixa mais ligado. Então, melhor fazer esse de dia, quando a gente está começando ali. A gente não quer esgotar ninguém. A gente quer que a pessoa consiga se manter ali, ativa durante toda a semana, trabalhando um pouquinho a cada momento, mas não precisa se esgotar, se cansar, perder o sono, porque teve que fazer a pochela toda numa noite. Não é para fazer tudo numa noite, pouquinho em pouquinho, a cada dia. E aí vamos lá no Vasos. Eu coloquei aqui embaixo padrões diferentes e dessa maneira vocês vão completar o Vaso. De uma maneira só? Não, então se o padrão é ali o zigue-zague, façam aí caprichosamente assim, vão zigue-zagueando cada uma das linhasinhas e aí vão reproduzindo esse vaso aqui, certo? Aí com vocês, capricho do jeito que vocês têm. Se quiserem dar uma colorida assim, bem levinha, uma sombra ali do lado, aí a gente já vai usar essa capacidade de visoespacial, de reconstruir como é que é um vaso iluminado ali, usando a sombra. Vamos adiante. Até amanhã. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto